Chegou a hora, o segundo turno das eleições dois mil e vinte e dois é neste domingo, é hora de voltar às urnas para o momento máximo da democracia, a escolha dos nossos representantes. Para você ficar por dentro de todos os detalhes do segundo turno, da votação à apuração, nós preparamos uma cobertura multiplataforma. No rádio, no digital e no impresso, a nossa equipe vai te atualizar durante todo o domingo, abastecendo nossas plataformas digitais, preparando a edição impressa e com boletins ao vivo pela Terra FM durante todo o dia. Além das notícias do pleito, a análise e a opinião tem espaço garantido na cobertura integrada entre o jornal Folha do Mate e a rádio Terra FM. A partir das oito horas da manhã, fique por dentro de toda a cobertura, sintonizando na Terra FM e nos acompanhando pelas redes sociais. E a partir das quatro horas nós temos um encontro marcado para a cobertura especial eleições dois mil e vinte e dois, cobertura voto a voto da Terra FM do jornal Folha do Mate. Através do cento e cinco ponto um FM do seu rádio e também em vídeo através das nossas redes sociais. Fique ligado na Terra FM e acompanhe toda a cobertura do segundo turno, das ruas, do cartório eleitoral e dos locais de votação, a gente te acompanha até o resultado final. Um momento histórico para a democracia. Neste domingo vamos todos às urnas para eleger o nosso governador do estado e o nosso presidente da república. A cobertura das eleições dois mil e vinte e dois é na Folha do Mate e na Terra FM. Seu voto, sua voz.